Lá em casa ainda tentei apoiar a Vera, Nuno. Como é que ela foi capaz? A Vera já conseguia andar há algum tempo e esconde-o isso toda a gente. Escondo-o isso de mim. Eu só não percebo. É para quê este filme todo? Para quê? Não se vê logo? Ela queria fazer a Maria Rita sentir-se culpada. Isto não passou de um plano para levá-la a desistir do David. Foi isso. Mas até para a Vera. Nós sabemos que uma pessoa consegue ser bem mazinha. Isto é um bocadinho demais. Eu achava que a minha irmã confiava em mim. Achava mesmo. Mas estava enganada. Sério, desilusão. Eu sei. Eu sei que é, porque eu sei que é muito difícil nós sentimos enganados pelas pessoas em quem mais confiamos. Eu sei disso. É. É devastador. Mas pronto, vá. Não fiques assim. Não fico assim? Queres que eu fico como? Diz. Queres que eu fico como? É suposto ficar como? A cada dia que passa, fico com cada vez mais certeza de que não quero fazer parte disto. Desta família de egoístas, esquemáticos, que só sabem atirar às gargantas uns dos outros. É insuportável, não? Mas eu estou aqui. Não estou aqui. Eu estou aqui para tornar tudo muito mais suportável. Até porque, sei lá, eu sou mesmo muito diferente da tua família. A tua família é mais... É mais... Diz. Diz. De quê? De egoístas? De mal intencionados? De falsos? Não. É verdade, Nuno. É o que tu quiseres. Eu arranjo mais nomes para os te escrever. Queres? O que tu tens que arranjar é calma. Calma? É verdade. Calma para conseguires lidar com isto. Calma para pensares no que é melhor para ti. Não é? Não. Não é preciso pensar em mais nada. Eu sei o que quero e o que é melhor para mim. Aliás, amanhã, a inauguração da loja do Pompeu e eu vou trabalhar. Trabalho de novo, vida nova, não é? É por aí. Trabalho de novo, vida nova. E vida nova, da qual eu estou muito contente por fazer parte. Vou fazer-te muito feliz. Acredita em mim. Não. O que é que eu fazia sem ti? Pois não sei. Nem eu. Ah, não. Tira isso da cabeça.